Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3, a terceira lição do nosso trimestre. E o tema dessa lição é a inerrância da Bíblia. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim, Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 21. E depois na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a 17. Professor Joás, mais uma vez comigo, nós estamos falando de um trimestre muito bom. Estamos falando da supremacia das Escrituras. Já falamos duas lições, a lição primeira, a autoridade da Bíblia, a lição da semana passada, a inspiração divina da Bíblia, e agora nós vamos falar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Professor, podemos afirmar isso sem sombra alguma de dúvida. A Bíblia não tem erro, variação de dúvida. Nós podemos afirmar isso com certeza. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Qualquer um que lida há algum tempo com a Bíblia pode dizer isso com toda certeza. Que a Bíblia não contém erro nenhum. E abrir mão dessa verdade é um primeiro passo para o ateísmo, ou para o ateísmo aberto como existe hoje, nessa modernidade líquida nossa. Então, os textos que são citados aí, de Mateus 5, verso 17 e 18, o próprio Senhor dizendo que não veio revogar, mas cumprir, e diz que cada palavra, cada letra, cada sinal, o mínimo sinal que tem lá na Escritura, nenhum deles vai cair, até que tudo se cumpra. E o texto de João, João 10, 35, onde o Evangelho vai nos trazer esse conceito de inerrância, a Escritura não pode falhar. A própria Bíblia dá esse testemunho, de que ela é inerrante, é infalível. Então, é um tema muito importante, o tema de hoje. A gente tem conversado aí sobre como o óbvio precisa ser dito com mais frequência hoje. A gente está aprofundando, aprofundando, sem nunca ter tocado na superfície. Ou, quando fez isso, fez há muito tempo atrás, as pessoas esqueceram de certas coisas, como a inerrância da Escritura, a infalibilidade da Escritura. É muito bom falar disso. Muito bom. Professor, ainda mais, que nós estamos vivendo num contexto aí em que há muitas controvérsias, vamos falar assim, o relativismo atual que muitos estão vivendo e estão, assim, metralhando a Palavra de Deus. Nada melhor como uma lição como essa para a gente discutir esse assunto e, definitivamente, a gente falar, afirmar, reafirmar sobre a inerrante Palavra de Deus. Eu acho que é muito bom esse tema. É isso. Muito bom. Vamos lá, professor. Nós precisamos entender que, dentro dessa lição, a gente vai falar do objetivo dessa lição, que é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a relação divina e incorruptível e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Nós falamos isso aqui, professor, há um tempo atrás, que a Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus e é a inerrante Palavra de Deus. Eu quero começar essa introdução aqui falando, há muito tempo atrás eu vi uma matéria da Veja, isso tem muito tempo, tem mais de 15 anos, de um cientista europeu falando que, analisando a oração do Pai Nosso, ele estava analisando palavra por palavra, dizendo que algumas das palavras que estão escritas em Mateus, da oração do Pai Nosso, ou nos Evangelhos, não são palavras de Jesus. E eu comecei a pensar, ele partiu de que pressuposto para afirmar que aquilo ali não é a palavra de Jesus. É incrível como a Bíblia, nós podemos falar isso, que a Bíblia é um dos livros mais vendidos, o livro mais lido, mas também um dos livros mais perseguidos. A Bíblia é mais tudo, é mais traduzido, mais produzido, mais comentado, mais deturpado, mais, mais, mais. Então, com a mesma intensidade que a gente consome, vende, produz Bíblias, a gente também deturpa. E esse, a gente que eu digo assim, entre aspas, esse é o papel do inimigo das nossas almas. Desde o princípio, lá no jardim, ele se encarrega disso, deturpar a palavra de Deus. Não é assim que Deus disse? Comereis de toda árvore? Deus realmente falou, mas ele tira o que Deus falou, do contexto que Deus falou, e coloca toda uma roupagem nova, diferente, uma filosofia bacana, as falácias, e aquilo acaba tomando um encanto aos humanos, e ele age assim desde o princípio, e não mudou a tática. Ele fez isso no jardim, fez isso no deserto, com o próprio Filho de Deus, e faz isso hoje, deturpar a Escritura. A primeira coisa que ele vai dizer, para quem começa a ter contato com o texto, ou para quem já lida com o texto há algum tempo, a primeira tática dele vai ser demonstrar algum erro da Bíblia. Esse trecho aí, está vendo isso aí? Está errado. O primeiro conceito que ele procura derrubar, para fazer alguém desacreditar da Bíblia, é a sua inerrância. Por isso que é tão importante a lição de hoje. Muito bom. Foi assim com o primeiro casal, não é professor? Pois é. E está sendo assim até hoje, com muitas pessoas que desacreditam da autoridade, da autenticidade, e da inerrância da Bíblia. Pois é. A gente vê isso constantemente. E a gente não está vendo isso longe não, tá? É o que mais implica, né? O que mais incomoda. Introdução. A infalibilidade e inerrância, são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais, quanto históricas e científicas. Nessa lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da Palavra de Deus. Professor, quem se mantém por manter a Bíblia intacta, inerrante, e cumprindo dia após dia, é o próprio autor, que é Deus. Isso. Então a gente vê isso aí claramente nas Escrituras também. O próprio Deus que inspirou os Escritores, Ele cuidou de preservar o texto. E Ele dá o sentido e o significado do texto hoje, para quem lida com o texto. não tem nenhuma técnica de exegese, de crítica textual, ou qualquer outra ciência que possa surgir de análise de texto que supere a explicação do próprio autor. E Ele se dispõe a fazer isso. O Espírito Santo, que inspirou a Escritura, Ele também revela, ilumina, traz luz ao que Ele inspirou os autores a escrever. Muito bom. E a gente vê nitidamente, professor, cuidar de Deus em preservar e manter a sua Palavra. Você não tem dúvida, né? Bom, professor, nós já falamos bastante coisa aqui nessa introdução. A estrutura da Bíblia, ela é fantástica. Nós vamos trabalhar hoje sobre a inerrância da Bíblia. É o tema da nossa lição. O capítulo 1º é o propriamente dito. E a palavra-chave nesse capítulo aqui é inerrância. A Bíblia é a inerrante Palavra de Deus. Não contém erro na Bíblia. Capítulo 1º, o ponto 1, conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdadeira em tudo, ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Professor, de vez em quando a gente encontra com alguns curiosos por aí afora e falam, por exemplo, vou dar um exemplo, a Bíblia fala de dois golias, que Davi matou um e o Natan matou outro. A Bíblia errou. Não errou. A gente sabe que golias era o nome comum da época, que eram pessoas que realmente existiram, há provas históricas, filosóficas, científicas, culturais, geográficas, de tudo aquilo ali. Era um herói filisteu, então é natural que filisteus, depois dele, coloquem esse nome nos seus filhos, o nome de um herói para eles. Então, qual o erro? Qual o problema? Um outro fato que aconteceu esses dias agora, um dos nossos alunos de escatologia me fez uma pergunta que me fez estudar muito, que Daniel, nas 70 semanas, Daniel 11, capítulo 10, 11 e 12 ali, ele fala de 1290 dias. Já Apocalipse, João, quando tem a visão, fala de 1260. Só que o período em que Daniel fala, ainda está acontecendo o sacrifício. E o período em que João fala, já é a própria grande tribulação. Então, entre um período e outro, pode acontecer essa diferença de 30 dias, ou até um pouco mais. Então, tem gente que acha que a Bíblia errou, mas a Bíblia não errou. se a gente analisar o texto, o contexto, nós vamos descobrir certinho. Eu aprendi isso com o pastor João, Bíblia explica a Bíblia. Então, a gente precisa entender, precisa ler, precisa estudar, isso demanda de tempo. Eu falo isso, professor, porque muitas vezes as pessoas vêm com, não é o caso desse aluno, tá? Deixar bem claro, mas muitas pessoas vêm num tom de especulação. E a Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia não é um livro de especulação. Não. E assim, a gente precisa entender também que é um texto antigo que foi escrito num idioma antigo. E assim, quando a gente diz que a Bíblia não tem erro nenhum, a gente está falando da Bíblia inspirada, o texto original, né? Está lá em hebraico, aramaico e grego. Esse texto original foi inspirado palavra por palavra, como a gente já viu nas lições anteriores aí. Então, quando a gente encontra as traduções, tem problemas? Tem problemas. Sim. Algumas traduções tem até erros? Tem erros. Mas quando você compara com o texto original, aí você não encontra esses mesmos erros, você... Tudo é esclarecido. Sem falar de outras coisas que a gente precisa levar em conta quando está lidando com um texto antigo como esse, né? Verdade. Mas essa é uma chave para entender isso, esse conceito de inerrância. Verdade. E dentro da teologia, professor, a gente sempre fala isso, que a gente estuda uma disciplina que é a hermenêutica, o ato de interpretar. E dentro da hermenêutica tem a exegese, que a gente vai só esminuçando o texto. Então, aos nossos ouvintes aí que estão sempre acompanhando a gente, é bom que a gente sempre fala disso, porque nós já passamos por lá. A gente conhece esse conteúdo hermenêutico, exegético da palavra de Deus que a gente vai esminuçando e a gente pode falar sem sombra de dúvida que a Bíblia não tem erro. De jeito nenhum. Muito bom isso. Hoje em dia tem muita gente, até que se diz pastor, se diz teólogo, dizendo esse tipo de coisa, né? que a Bíblia contém erros ou que ela é infalível só quando fala de salvação, né? Mas no mais, ela tem alguns erros que é impossível que um livro não tenha erro. E tem esses argumentos de gente que é cristão, que é pastor, que é teólogo, né? Um debate recente que está bombando aí na internet, né? De um podcast muito conhecido onde esteve Luiz Saião, Vitor Fontana, e um outro pastor, né? Discutindo sobre o personagem Jesus, né? O Jesus histórico e tudo mais. E, assim, a gente vê gente que sabe o que está falando, né? Como que o contraste é grande quando tem alguém que sabe o que está falando. Luiz Saião, por exemplo, né? É um biblista, né? Fala os idiomas originais fluentemente, né? Conhece fluentemente os idiomas originais. é professor de teologia, né? Foi coordenador de uma tradução da Bíblia. Então, é alguém que sabe o que está falando. Aí você vê o contraste quando debate com alguém que é dessa nova teologia aí, né? Essa hipergraça que é pregada hoje, mistura um monte de coisas para ir, né? Tem uma lente muito, assim, muito enviesada para ler o texto, né? Não é desprovido de liberdade para ler o texto, né? Vem com a lente. O texto tem que dizer isso que eu estou querendo que diga. Aí quando você vê pessoas que sabem lidar com o texto, né? Conversando com gente assim, você vê a diferença, né? Então, é preciso manejar bem. Isso é uma prerrogativa exigida, né? De quem lida com o texto, né? Maneja bem a palavra da verdade, né? Um bom obreiro faz isso. É, uma das dificuldades que nós temos hoje, até mesmo, né? Em melhor de que na exerguez, exatamente, é conhecer os originais. É. É, conhecer a fonte. Então, tem muita gente hoje falando besteira, falando coisas que ele não sabe, que ele não conhece, e trazendo confusão. E, às vezes, copia de gente que está equivocada, né? Eu gosto demais, por exemplo, um teólogo, Calbarte, né? Gosto demais. Mas, tem alguns pontos que ele escreve, quando ele vem com aquela neo-ortodoxia dele, né? A forma como encara o texto bíblico, né? Isso é muito estranho, né? Por mais que seja alguém que tenha uma cabeça maior do que a minha, né? Teoricamente falando, né? Alguém que pensa muito mais do que eu, né? Mas, é um tipo de coisa que não cabe, né? Você que anda com o texto na mão desde criança, você sabe que o que ele está falando não condiz com o que você viu no texto, né? Então, a gente precisa ter, a gente precisa ter essa experiência, né? De procurar no autor do texto o que o texto quer dizer, né? Só a exegese não basta quando se trata de Bíblia. A exegese é muito bom para interpretar qualquer texto, inclusive a Bíblia. mas quando se trata de um texto sagrado, inspirado por Deus, a gente precisa consultar a fonte original. Isso não quer dizer só buscar o texto grego, só buscar o texto hebraico, né? Isso quer dizer buscar o autor do texto, aquele que inspirou o texto. E tem muitos livros paralelos também, professor, como por exemplo um livro de geografia, um livro de história que vai auxiliar na interpretação. Com certeza. Principalmente a geografia e a história bíblica, a cultura bíblica, ela precisa estar atrelada à interpretação. Claro que o autor é fundamental, sensacional, né? Isso é muito bom. Bom, professor, nós falamos aí desse conceito. A Bíblia reivindica a sua inerrância. A própria Bíblia chama atenção para isso, né? O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas dos textos sagrados. No livro de provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Provérbios 35. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus refinada. Segundo Samuel 22, 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou tio se omitirá da lei. E ainda o ponto 3, e a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui, professor, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia e os termos inerrância e infabilidade são, por vezes, confundidos como sinônimos. Então, professor, a gente analisa aqui pela escritura, já falamos aqui desde a primeira lição, que é uma lição muito boa este trimestre. E nós estamos falando da inerrância, da infalibilidade da palavra de Deus. A Bíblia não contém erro, não tem invariação. E quando nós estamos falando isso aqui, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida mais uma vez, porque o autor da Bíblia é Deus. Pois é. E eu achei interessantíssimo esse ponto dois aqui, que, assim, atesta tudo que a gente acabou de falar aqui. Que você precisa conhecer o texto original, não precisa ser especialista em hebraico, em grego, nada disso. Tem bons dicionários, tem bons léxicos, de graça na internet. E não se trata de pirataria, de graça mesmo. Coisa boa. Tem aplicativos, sites que tem isso. Você vê aqui três textos que são citados, Provérbios 35, Salmo 18, 30, 2 Samuel 22, 31. E é interessante que aqui tem três traduções diferentes, em três textos diferentes que, na verdade, no original estão escritos do mesmo jeito. Olha só. Como é importante conhecer. O texto original, as três palavras que estão lá, que a escritura, a palavra, é pura, a palavra de Deus é pura, Nesses três textos está escrita a mesma coisa. Um traduziu pura, o outro provado e o outro refinado. A palavra de seruf, que é a mesma raiz da palavra serafim. A ideia de algo que é levado ao fogo e testado, e provado, para ver se é íntegro ou se tem alguma mistura ali, alguma impureza. e quando Davi compôs esse cântico, não é Samuel que a segura, você vê no próprio versículo 1 desse capítulo 22 que é Davi que compôs um cântico depois que Deus deu vitória de Saul e de outros inimigos do povo de Israel. Aí ele compôs esse cântico. É um salmo de Davi que é repetido por seu filho lá em Provérbios e por ele mesmo aqui no salmo 18. É isso que acontece com a escritura. Ela é provada e não sai nada de impureza dela. Ela sai do outro lado do forno do mesmo jeito. Ela é pura, ela é refinada e ela não tem defeito. Professor, acho que nós chegamos num consenso aqui. A Bíblia não tem como discutir também, falar que é errado, não tem. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. Segura aí, professor. Nós vamos falar um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição que está imperdível. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E tem algum texto ou outro que é isolado, que foi para aquela época, para aquele autor, para aquele povo, para aquela pessoa E a gente não pode trazer isso a uma grossa interpretação Por isso a hermenêutica, a exegese, a gente precisa analisar o tempo, o período que foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, quando foi escrito Para a gente tirar exemplos de lá e aplicar E tem muita gente que aplica isso de agrosso modo e dá B.O. Tem o contexto textual, não é só o que vem antes e depois do texto, o contexto é muito mais amplo do que isso Tem que olhar a época de quem está escrevendo, a comunidade, o que está cercando aquilo ali em termos culturais, sociais e até espirituais Tudo isso é contexto Muito bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você pega aqueles manuscritos que são tanto mais recentes do que os textos que tinha na época apostólica, por exemplo E você compara um texto de 900 anos atrás, o outro de 300 anos atrás, aí você compara, está tudo dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa É importante de entender também, para não cair nessa falácia dos erros da Bíblia, a Bíblia não contém erros Professor Ian, um negócio muito importante que você falou, é exatamente como Deus preservou esse conteúdo bíblico, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia traduzida em português, que veio da vulgata, do latim, que veio do grego, que por sua vez veio do hebraico Vamos falar assim, dos originais, a Bíblia original está em três idiomas, o hebraico, aramaico e o grego Alguns textos ali, Neemias 8 e 9 em aramaico, pouco texto em aramaico, a maioria dos textos do antigo testamento em hebraico e o novo testamento em grego Então, esses textos traduzidos para outras línguas, chegou até o nosso português E quando a gente vai comparar o nosso português com o grego, o hebraico e o aramaico, a variação da transliteração desses textos é muito pequena Ou seja, não muda o conteúdo, a essência do texto sagrado Isso é muito bom a gente destacar Muito bom Sem falar que especialistas nessa crítica textual, especialistas em linguística Mostram que até o texto grego tem muitos elementos hebraicos O sujeito escrever num idioma pensando em outro Tem muito disso e isso também é sensacional de se pensar Muito bom Porque muito do novo testamento é iluminação do antigo, revelação do antigo Então a Bíblia se revela completa A Bíblia toda é inerrante, a Bíblia toda Você não pode pegar um texto e falar, não, isso aqui está errado Você tem que comparar ele com o restante que você tem de escritura E a gente sempre fala isso também, professor Para se tornar uma doutrina bíblica, ela precisa estar linkada a outros textos Como por exemplo, uma doutrina no novo testamento, ela tem o seu embasamento todo no antigo testamento E é bom a gente falar isso Isso não está ali uma doutrina de forma aleatória Ah, eu não tenho, o autor não quis pegar um texto de forma isolada e fazer daquilo ali uma doutrina Não tem isso, ele está falando de algo que já foi escrito Paulo usou isso quantas vezes Paulo amava o Deuteronômio, citava salmos Muito Jesus, Jesus sempre falou do Pentateuco Quando a gente fala do Pentateuco, nós estamos falando principalmente de Deuteronômio Ele citava Tanto é que Mateus 4 tem várias citações de Deuteronômio Então a gente sabe disso muito bem Então nós estamos falando do novo testamento que foi iluminado O novo testamento, ele jogou luz no antigo testamento na promessa Foi o cumprimento Isso é muito bom a gente falar É gostoso falar disso, não é professor? Você olha a leitura bíblica em classe aí, né? Sermão do Monte, Mateus 5 Aqui está a partir do 17 até o 21 Você vê que ele está fazendo exatamente isso que o senhor acabou de falar aí Está trazendo, evocando um texto lá da lei, lá da Torá E está jogando luz, né? Vocês ouviram o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo Então ele está lançando luz, dando o real significado do texto que está lá na lei Para que aqueles que estão ouvindo possam praticar a verdade de Deus, né? Muito bom Isso é interessante E ele faz isso porque os religiosos da sua época, os escribas, fariseus, né? Eles pegavam os textos da lei e ressignificavam com suas próprias filosofias, né? E ele vai trazer de volta o real sentido do texto quando ele fala essas coisas Eu, porém, vos digo Então ele não está derrubando Ele mesmo diz isso Não vim revogar Vim cumprir, né? Então vocês ouviram que era assim, assim, assim? Eu estou dizendo que é assim E às vezes é Sempre que ele traz eu, porém, vos digo Parece que o negócio aperta mais ainda, né? Parece que a gente acha a lei muito complicada, muito apertada, né? Um caminho muito estreito Mas quando ele fala eu, porém, vos digo Parece que estreita mais ainda, né? Então isso é interessante É só dar uma analisada na graça Você vai ver que tem muita gente que a graça é uma banalização da lei Pelo contrário A graça veio cumprir a lei E dar graça aos homens para viver segundo a vontade de Deus E é muito mais apertado que a lei Infelizmente, há muitos cristãos equivocados hoje Com relação à graça, né? Infelizmente É porque não leem o texto como deveriam ler É, infelizmente mesmo, professor O pessoal está banalizando a graça de Deus E tem que ter muito cuidado com isso Bom, ponto 2 Os manuscritos apógrafos As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos A maioria deles em hebraico, grego e latim Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento Com precisão milimétrica E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento Também afiançam a credibilidade desses escritos Nessa perspectiva, cremos que O ato da inspiração aconteceu uma vez só na redenção primária da Palavra de Deus Os autógrafos Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo Nas cópias dos originais Que são os apógrafos Muito clara essa leitura também, professor A gente sabe que são mais de 25 mil cópias dos originais Que são fielmente cópias daquilo que foi lá no início Não tem dúvida disso também Isso é interessante E, assim, é interessante ressaltar que a maioria disso aí é do Novo Testamento E, assim, uma falácia que há entre os defensores aí dessa neo-ortodoxia Eles falam que por ter uma quantidade imensa de cópias O texto é prejudicado Justamente o contrário é verdade Se tem tantas cópias dizendo a mesma coisa Há variantes Há, né? Muitas variantes aí Variantes textuais Mas a maioria dessas variantes não prejudica o sentido do texto Variantes do tipo Jesus Cristo, Cristo Jesus Isso aí mudou o quê no texto? Nada Então, a maioria das variantes é desse nível Então, 25 mil cópias de um mesmo texto Quer dizer que esse texto é importante Eu defendo essa ideia Algo que é muito importante merece ser repetido A gente fala, 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 fala Porque é importante Verdade Então, a repetição é uma forma didática de fixar o conhecimento Então, se repetiu 25 mil vezes um texto Será que esse texto é importante? Já ouvimos isso Deve ser importante Verdade Aristóteles já falava isso, né? Que a repetição é a mãe de todas as habilidades Pois é Então Então, essa prática de repetir Repetir o que está certo O que é certo E o que se manteve certo Me parece que Aristóteles era um bom professor, né? Não é? Então, ele sabia o que estava falando Não era bobo, não Ponto 3 Os apócrifos e pseudoepigráficos Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos Tais como Tobias, Judite, Macabeus, Barucos e outros Apresentam erros Anacronismos Apresentam erro Anacronismos Doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras A exemplo da oração pelos mortos E por aí vai Os pseudoepígrafos falsos escritos Dentre eles, a Assunção de Moisés E o Apocalipse de Pedro Foram produzidos por autores anônimos E espúrios Que atribuíram indevidamente sua autoria aos profetas e apóstolos Na Bíblia dos judeus atestadas por Jesus como a lei Profetas e escritos Em Lucas 24, 44 Não fazia parte os livros apócrifos Nem os pseudoepígrafos Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante Professor, nós já falamos muito isso aqui dos livros apócrifos É uma diferença de sete livros da Bíblia protestante para a Bíblia católica E a gente não está fazendo uma crítica Nós estamos falando de historicidade E tem alguns livros aí que não foram considerados canônicos Ou não foram considerados Como é que eu vou dizer? Livros inspirados Exatamente pela não canonicidade Ou seja, quando foi passar pelo processo da canonização Viram que alguns textos ali não foram inspirados E não entraram no rolo dos livros inspirados Inclusive, esses textos constam na Bíblia católica Mas foi um movimento desesperado da contra-reforma De inserir esses livros no texto Porque muitos bons teólogos católicos Admitem que esses livros não são Muitos assim, todos que eu conheço Todos que eu conheço Vão dizer que esses livros não são canônicos Eles estão ali, mas é Está lá na Bíblia, mas não é Bíblia Em outras palavras Então, há católicos que acreditam que aquilo ali é Bíblia Lógico que existem Mas os bons teólogos Inclusive os católicos Que têm esses livros nas suas Bíblias Vão dizer, está aqui, mas não é Não, não é inspirado E eles sabem por quê O bom teólogo lida com o texto com cuidado Ele vai ver que ali tem esses anacronismos Diferença de tempo Peraí, Tobias está dizendo que está nesse período E quando eu leio Jeremias, ele está em outro período? Então, peraí Não bate a informação Há um anacronismo, algo está errado Os tempos não batem Então, isso não pode ser inspirado Verdade Então, fora outros erros mais graves do que esse Adoração de anjos Culto aos mortos Outros arcanjos que aparecem além de Miguel Os sete arcanjos lá Então, assim, você não encontra certas coisas em nenhum outro texto E você encontra ali E assim, com erros Erros até graves Muitos deles até muito graves Então, você não pode dizer que são canônicos É muito bom a gente falar sobre isso, professor Repito, não é uma questão de crítica Mas eu tenho algumas versões Por exemplo, eu tenho a Bíblia de Jerusalém É de São Paulina Nós não estamos falando de coisas que a gente não conhece Que a gente não convive Tanto eu, quanto você, como muitos outros professores A gente está falando de coisas que a gente... Jali, Judite, Tobias... Macabeus Macabeus, inclusive é... Muito bom É leitura recomendada Tem erros ali Sim Mas é leitura recomendada A historicidade dos macabeus é linda Linda, né E a gente... Eclesiástico também Um livro... Pois é Apócrifo Mas ele tem um conteúdo histórico muito, muito legal Então a gente vê isso aqui Mas contém algumas informações Que não são inspiradas E a gente sabe disso Nós não estamos aqui criticando Nós estamos falando o que é a verdade Tá? Então por isso que a gente traz aqui Na inerrança da palavra de Deus Porque alguém pode levantar essa questão também Professor, nosso tempo está chegando no final Mas no capítulo 3º aqui As verdades nas escrituras Nós vemos aqui no ponto 1 Que a Bíblia é a verdade plena E a gente já falou isso desde a primeira lição O ponto 2 A verdade espiritual e moral E o ponto 3 A verdade histórica e científica Bom, professor Dentro desses três tópicos aqui Nós não temos tempo suficiente para a gente comentar Precisaríamos de pelo menos Mais uma hora nesses três tópicos aqui Mas quando a gente fala que a Bíblia é a verdade plena Ou seja, a Bíblia é a verdade absoluta Ponto A gente não pode incluir nem extrair A Bíblia também Ela é a verdade espiritual e moral A gente vê isso muito na lei A lei tem a função espiritual Mas tem a função moral também E até mesmo cívica Mas a gente vê também no ponto 3 aqui Que a Bíblia tem uma verdade histórica e científica Albert Einstein falava isso, né? Já falou isso Que a Bíblia sem a ciência é cega E a ciência sem a Bíblia é aleijada Olha a importância da história para a Bíblia Da Bíblia para a história E o mesmo acontece com a ciência Porque tem gente que acha que a Bíblia não é um livro científico A Bíblia é a palavra de Deus Mas também pode ser considerada E é considerada um livro de estudo Um livro científico Que traz verdades científicas E nós não podemos abrir mão disso Então a Bíblia é um livro completo Sim E se Deus não mente A Bíblia também não mente Porque é a palavra de Deus Amém Isso está escrito na própria Bíblia E também em nossos corações Quem anda com Deus tem essa certeza absoluta De que o texto que é dito inspirado por Deus É realmente inspirado por Deus Quem anda com Deus sabe disso Quem ouve a voz de Deus sabe disso Então se Deus não mente a Bíblia também não Está escrito em Salmos 119 e 160 As tuas palavras são em tudo verdade desde o começo Muito bom Tudo Não tem uma palavra ali que seja contrária à verdade Muito bom Professor Quando a gente fala da Bíblia nós não temos dúvida Mais uma vez Nós não temos dúvida da inerrância da palavra de Deus A Bíblia é completa É plena É um livro histórico, espiritual, moral E por isso que nós incentivamos a todos a lerem a Bíblia É isso mesmo Conhecer a palavra de Deus E assim, quem tiver a oportunidade de estar com a gente na EBD A gente vai falar desses assuntos aqui com muito mais riqueza Porque a gente tem mais tempo para isso Verdade Nos despedimos aqui, né professor? É isso Queremos nos despedir Prometemos voltar na próxima semana Se Deus nos permitir Fiquem todos com Deus E é isso que o professor acabou de falar Tendo a oportunidade Faça-nos uma visita Você será muito bem-vindo ao nosso meio Deus te abençoe Forte abraço e até lá Tendo a oportunidade